Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui é o Alves, o canal Alves Foto do Ônibus. Vou fazer um voo aqui agora com o helicóptero T-Rex 450. Eu fiz um vídeo antes, só que agora estou dobrando aqui porque eu esqueci de ligar o microfone, complicado. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês aqui o helicóptero, como ele está. Essa aqui é a Canopy, coloquei aqui o T-Rex, tudo direitinho. Eu comprei lá na China, essa abotoadora aí, que fica fácil de estar colocando no helicóptero, vende no Aliexpress, olha só que top. Vou mandar um salve aí para o Agenor, o Agenor também tem helicóptero. Um salve também para o Maico, lá de Oliveira, o pai dele, o Max. E olha só, essas pás, acabei de comprar esse, vamos falar pêndulo para a gente falar rápido aqui, mas isso aqui, a barra estabilizadora, né? Olha aí, tudo novinho, bacana. Eu arrumei direitinho, é fácil de colocar ali. Vou mostrar para vocês também aqui, esse trem de pose aqui, ele é de alumínio, ele pesa 4 gramas mais que o outro. Tem um farolzinho, do lado aqui vocês estão vendo, vocês estão vendo aqui, pessoal, essas borrachinhas, eu sou o único que vende no mercado livre, não tem, na China não tem. Por isso está R$20,00 cada borrachinha mais frete, cada 4 borrachinhas dessas aí. Ela é muito bacana, estabiliza bem, vale muito a pena colocar aí essas borrachinhas aí. No momento eu só tenho na cor vermelha, mas eu posso conseguir outras cores também. O helicóptero está perfeito, está voando direitinho. Vou fazer um teste daqui a pouco para vocês verem como que está funcionando, ok? Esse lugar aqui é bem apertadinho, está ventando bem, mas vou tentar fazer um voo. Pintei essa parte de trás aqui, eu comprei a tinta, pintei de amarelinho, ficou bacana, né? Agora eu vou fazer um teste aqui, ó, para vocês. Primeiro, pessoal, liga o rádio, já liguei, e agora eu vou ligar o helicóptero. Primeiro liga o rádio, depois liga o helicóptero. Eu espero um pouquinho ele estabilizar, é só para esperar estabilizar, dá o rádio aqui. Está certinho, agora pode ser ele na mão, né? E estou tranquilo. Vou colocar aqui agora a canopi. Essa canopi top, eu estava voando com a antiga, né? Mas agora eu já descartei, agora estou voando com essa nova aqui, ó, bacana. Ou tem uma outra canopi para negócio também, a outra é menor do que essa aqui. Eu não sei se serve no 450. Está vendo? Vou prender aqui agora, olha só como que é fácil, ó. Prendi aqui, prende do outro lado. E o helicóptero ficou bacana, né? O espaço que é bem pequenininho, pessoal, então fica meio ruim de estar voando aqui. Eu quero mandar um salve aqui para o Hudson. O Hudson que mexe com o aeromodelismo também. O Hudson faz avião, tem uns aviões bacanas. No próximo vídeo eu vou colocar aqui os aviões que ele vende, vende avião. O cara é jato. Vou ligar a luz aqui para vocês verem, ó. O helicóptero tem até a luz aí. De LED, né? Que top. Então eu vou levantar ele aqui agora, eu vou dar o giro. Dar o giro no helicóptero. Levanta, está cheio de ficha, cheio de ventana. Aí eu vou bater a chave, vou passar para vocês aqui. Eu bato a chave para dar o tempo na bateria. Está bem frito. O que esse macacão que eu comprei aqui na China, que na verdade é uma capa de chuva. Ela é muito bonita, dá até para usar. Olha só. Vou dar o giro aqui no helicóptero. Lembrando que tem um corredorzinho aqui que bate um vento incrível. Mas é só para a gente estar levantando, estar mostrando para vocês aqui. Olha o espaço. Como que é pequeno aí, ó. Vê se quando dá uma rajada de vento que veio no corredorzinho aí, olha só. Isso aí que tira estabilidade. Vou até parar ele um pouquinho aqui para ver o que está acontecendo. Mas logo eu vi que é o vento. Está vendo? Vamos levantar ele de novo. E olha só. Estou voando perfeito. Então eu tinha que colocar essa barra estabilizadora. Por isso que eu estou fazendo um voo, né. Coloquei ela. Visto que está tudo certinho. Olha só. Ficou tudo amarelinho. Bacana, né. Depois eu vou levar lá na Praça San Antônio. Para a gente estar fazendo um voo. E o helicóptero é isso aí. Está fazendo um voo tranquilo, devagarzinho. Nada de mandar longe. Nem muito alto. Aí, Agenor. Está gostando do voo aí? Voo tranquilo com o helicóptero T-Rex 450. Top. Quem está filmando aqui é o Udys. O Udys que é parça do canal aqui. Olha só que bacana. Já quero mandar um salve aqui para a Luísa Helena. Para o prefeito também lá de Sorocaba. O prefeito está fazendo uns trabalhos bacanas. Lá em Sorocaba. Se quiser me convidar para ir aí. A gente está fazendo um vídeo. Olha só que top. O espaço aqui é bem pequenininho, pessoal. Não dá nem para a gente fazer uma manobra nem nada, não. Aí, Agenor. O bicho está trimadinho, certinho. Olha só que bacana. Já posei ele aqui que já deu tempo da bateria, né. Olha só que bacana. Olha só que bacana. Olha só que bonito. Mostrei de pertinho agora para vocês verem aí, ó. Olha só que top. Que show que ficou o helicóptero. Nem parece que o outro helicóptero deu uma modificada nele, uma arrumadinha e ficou top. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Um abraço. Compartilhe o vídeo. Um abraço. Tchau. 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 E aí